Música Salve, salve galera aqui, curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Pokém Tornamente É isso mesmo galera, só lembrando aquele Ultra Mega Power Treinador Já vai que aquele like no começo do vídeo pra fortalecer e se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha daquele gostei que a nossa página fez, se inscreve no canal Faz um tempinho que eu não trago um pouquinho pra vocês novamente, dessa vez eu resolvi trazer Só lembrando galera, dá aquele like, bastante comentário, bastante compartilhamento que ajuda muito Se cada um de vocês pedir pra um amiguinho de vocês aí galera, tá entrando aqui no canal e se inscrevendo, já ajuda bastante, beleza? E hoje vamos jogar aqui velho, vamos jogar de Mewtwo vs, vamos pegar Gengar Mewtwo vs Gengar velho, vamos ver aqui quem vai ser, quem vai ajudar quem Eu vou querer que me ajude, deixa eu ver Mismagos e o Naniteios, e pra ele eu vou colocar Ivetal e Latios, velho, vamos lá Beleza, vamos escolher aqui uma tela pra gente fazer essa luta Vamos aqui E vamos lutar velho, vamos fazer umas lutas, umas batalhas, uma aleatória aqui Batalha aleatória e vamos lá, vamos lá Mewtwo Que da hora Beleza, vamos lá Eu vou começar com o Naniteios Mas faz tempo que eu não jogo velho, eu vou Vou me confundir todos os comandos velho Aqui ó, aqui eu sei que bate né, é isso mesmo, aqui bate Boa, boa Nossa, já estamos bem pra caramba Metendo fogo aqui ó, eita Tô pegando fogo bicho Boa, Shadow Ball Derrotamos aqui, derrotamos, derrotamos Mewtwo é muito forte velho, vou continuar com o Naniteios Ah, defendi com o meu escudo Ai, não, 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 não Ai, caramba Calma aí, idiota Mano, que ignorância Aqui que defende, lembrei, o botão de defesa Toma Boa Agarrei Boa, Mewtwo Mano, Mewtwo é muito da hora, né velho Olha só, mano Mewtwo rings Boa Mewtwo é muito top velho, vamos lá, vamos lá Next batalha, vamos lá Foi mais uma Outro Gengar velho De novo com outro Gengar Beleza, vamos lá, vamos lá Dessa vez eu vou com o Miss Magos Velho, eu não lembro se tem como encher Aff, velho, arregaçou Se tem como encher, carregar o Nossa, velho Toma Aqui é agarrão, não lembro, velho Eita, calma aí, calma aí, não, não Aqui é defesa Ai, me agarrou Acho que é o Shadow Kick esse ataque aí, né velho Toma, peguei Ai, velho Beleza, vamos usar ele aqui Boa Toma Não, não tem Nossa, arregaçamos agora com o superpoder dele, velho Beleza, vamos usar o Nanny Tailor aqui de suporte E eu vou pra cima, velho Ai, caramba Vou pra cima Continuindo pra cima Nossa, dei nem boi Nossa, velho Arregacei Tô dando nem boi Ai, ai Mega Gengar Vamos aqui o Nanny Tailor pra me ajudar Nossa, boy Ele cria meio que uma barreira, é isso? Ai, 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 ai Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Nossa, ele vocau o Mega Gengar Recuperou o sangue dele ali Ai, caramba Calma aí, calma aí Nossa, o Mega Gengar é muito forte, mano Olha só Volta, volta ao normal Ai, caramba Agora tá apelando, hein, velho Nossa, velho O Mega Gengar é muito forte Arregacei Arregacei também Cadê? Ai, eu tô sem Ai, não, 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 não Eu tô sem Aqui Aqui Sai daí, sai daí Eu não tô vendo nada, velho Ixi, amou o Ivetal Nossa, velho Me arregaçou, mano Então se prepara Mega Mewtwo E pega o meu Mega Poder, velho Mega Mewtwo X Que da hora O especial dele Excelente Boa, derrotamos o Gengar Com o Mega Mewtwo X Lembrando que eu tô jogando No emulador de Nintendo Wii U Pra PC, tá, galera Esse emulador é muito bom Ele ainda tá em fase de desenvolvimento Só que você tem que ter Um PC muito bom, velho Pra rodar Porque ele não é leve Os jogos não são leve também Você tem que ter Um PC bom, velho Vamos colocar aqui na energia Beleza E dessa vez Vamos aqui Vamos escolher outro personagem Beleza A gente jogou com o Mewtwo normal E vamos jogar com o Dark Mewtwo, velho Com o Shadow Mewtwo, mano Que é muito forte também, mano Shadow Mewtwo X Mewtwo O que vocês acham, galera? Vai ficar um duelo de titãs, né, velho Vamos aqui com o Pokémon Lentários, velho Eu vou pegar o O Hashirama e o Cresselia E vou dar pra ele aqui O Latius e Evelto, velho Vamos escolher aqui Vamos ver onde que a gente vai lutar, velho Aqui, ó Ginásio de treinamento Vamos... Nossa, velho Shadow Mewtwo X Mewtwo Mano O Chicote vai estralar, velho O Chicote vai estralar agora Mewtwo... Vou com o Hashirama Começar com o Hashirama Shadow Mewtwo é muito top, velho Olha só, mano Mano, agora sim vai ser o duelo de titãs Eita, já começou mal Nossa, calma aí Calma aí, Joe Relaxa aí Boa Boa Arregaçama Nossa Só que ele tem, ó Ele tem uns poderes diferentes do Mewtwo normal Nossa Arregacei já Vem, vem Vem, seu bobão E agora Mega Usei a Mega Mano, eu acho que seria mais da hora Se o Mega Mewtwo Tivesse uma... Se fosse o... Olha o poder dele Que louco Se fosse o Mega Mewtwo Y, velho Porque o Mewtwo normal O Shadow Mewtwo O Mewtwo normal Ele é o Mega X O Shadow deveria ser o Mega Y, velho Ia ser muito da hora, velho Se fosse um... Cada um uma Mega Não, vou continuar aqui com o Hashirama, velho Eu nem usei o poder do Hashirama, mano E nem... Nossa, mano Finalizei o Mewtwo normal aí com o... Especial, velho Vou pra cima Eita Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, Joe Aê Nossa, velho O embate aqui tá tenso, mano Boa E eu não vou dar boi, não Mega Mewtwo X E vou usar meu Mega também Meu Mega Poder, velho Super aqui dele Boa, mano É muito da hora o Super dele, velho É tipo uma Shadow... Uma Dark Dick Dama, né, mano O poder dele, olha lá Bom, bom, muito bom E eu vou pra cima, velho Ai, não, não, não Ai, caramba Perdi Agora Toma Pega essa, velho Cê é doido, mano Shadow Mewtwo é muito forte, mano Muito forte Então, galera Isso aqui é mais um vídeo de... Pouco em torno a mente Que eu queria trazer pra vocês, galerinha Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu traga mais batalha aleatória Dele, o modo história também Se vocês quiserem que eu continue o modo história Eu tava trazendo o modo história Só que tava tendo poucas visualizações aí, galera Por isso que eu dei uma parada aí Mas se vocês querem que eu continue deixando esse comentário Muito obrigado por tudo, galera Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui Tchau 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 Tchau